Fala galera, tá começando mais um programa Playlist, esse programa é onde eu apresento pra você músicas católicas cristãs, top demais pra você curtir, o final de semana tá chegando aí, gente, cola aqui que você vai curtir umas músicas boas e bora lá pras indicações sem enrolação. Na categoria descoberta nós temos a banda Trilhos do Céu, olha, muito legal esse clipe que eu vou deixar aqui pra vocês, eles gravaram lá em Aparecida, com participação do meu querido amigo Sapo, o Sapo que é aqui da canção nova, toca muito, ele faz um solinho, legalzinho. Gente, vão lá conferir, muito bom, deixa aí pra vocês na descrição o clipe todo de Maria. Na categoria novidade nós temos a cantora Graziele Cunha, ela lançou um clipe aqui pela canção nova, corre lá no Música Canção Nova pra assistir, que tá muito legal, de verdade, eu entrevistei a Graziele Cunha, só que provavelmente a minha entrevista com ela vai sair muito pra frente, né gente? Eu não sei se você sabe, a gente grava um monte de programa, depois, entendeu? Não, vocês entendem, né? Gente, curte aí a música Escolhi Estar Contigo. Na categoria internacional nós temos uma cantora que eu já indiquei, mas eu vou indicar de novo porque eu gosto muito dela, o nome dela é Maria Peters, é muito legal, cara, e eu amo essa música que eu vou deixar aqui pra vocês, chama I'll Wait For You, é muito bonita, vai lá no clipezinho dela, vê como é que é bonita, porque foi gravado no casamento dela, né? É uma música de amor, pô, de Deus. I'll Wait For You, fiquem aí, escutem e se deliciem com essa música que é muito boa. É isso aí galera, está acabando o mesmo programa playlist, cara, se vocês estão estranhando aqui esse cenário é porque deixaram aqui, né? E eu pensava gravar, né? Não ia gravar ali no escurão, e aí como já tinha luz, não sei o que, eu falei, vou gravar aqui, né? Vou gravar, tá de boa, mas gente, ó, espero que vocês tenham gostado das indicações, fiquem com Deus, um abraço, um beijo no seu coração, e é nóis. Me sigam no Instagram, esqueci de falar isso.